É só ritmada, figura é só pancada, sabe quem é não pô? É o punk da quebrada Tá pra falar de progresso, chamo meus irmão, tá o capital, o bode do Gigi Eu vou mandar mais uma vez, tá o capital, o bode do Gigi Eu vou mandar mais uma vez, só pra falar de progresso, chamo meus irmão que tá comigo E no dia a dia, na correria, tá ligado, não tamo aqui a tua E as meninas hoje, elas ficam lutas, mas antes, nem me dava bola Hoje ela, ela tá lá em bola, já lá na pioca É o bonde do Gigi que eu quero agora, irmão, tá tranquilo, sangue bom Pega a visão, tá o Lilita, junto, fechadão, mandando o beat do bom Mando na roda, tu tá negado que o moleque desenrola É talento, é artista, é MC, nós tamo mandando aqui e não mandando ali Tu trouxa é vista de touca e não sabe que nessa caminhada não é a tua Nós não tamo atuar, nós não tamo atuar, nós não tamo atuar Hoje ela vai jogar ou não, é o bonde do Gigi que eu quero irmão Menor boladão de comunidade, crescendo e vivendo no mundão Vendo todas as crueldades, rodeado de maldade Mas sempre protegido com os meus parceiros ali Menor boladão de comunidade, crescendo e vivendo no mundão Vendo todas as crueldades, rodeado de maldade Mas sempre protegido com os meus parceiros aliados Verdadeiro amigo E é, com os verdadeiros amigos Com os verdadeiros amigos Com os verdadeiros amigos O nosso bonde chegou, chegou causando terror Zé Povinho, tudo olhou e nós tá felizão E firma pra qualquer efeito E pra qualquer situação Nosso bonde chegou, chegou causando terror Zé Povinho, tudo olhou e nós tá felizão E firma pra qualquer efeito E pra qualquer situação Desse jeito nós vai viver Sempre agradecendo por cada momento Na minha vida e na conta bancária E a família Não falta nada Desse jeito nós vai viver Sempre agradecendo por cada momento Na minha vida e na conta bancária E a família Não falta nada Hoje eu tô firmão com a família e com os parceiros Sem perreco, sem desespero Ideia avante, nós vai diante No fim de um arco-íris, acho um pote de dinheiro Hoje eu tô firmão com a família e com os parceiros Sem perreco, sem desespero Ideia avante, nós vai diante No fim de um arco-íris, acho um pote de dinheiro Eu acho um pote de dinheiro Eu acho, eu acho Bonde colombinha, meu bonde tá forte Mexe com os moleque que te dá sacote Não entendeu direito, eu jogo no bigode Onde do DJ tá com? Tá forte, 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 forte Bonde colombinha, meu bonde tá forte Eu achei com os moleque que te dá sacote Não entendeu direito, eu jogo no bigode Onde do DJ tá com? Tá forte, 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 forte O nosso bonde chegou, chegou causando terror O Zé Povinho tudo olhou e nós tá felizão E firma pra qualquer e firma pra qualquer situação Nosso bonde chegou, chegou causando terror O Zé Povinho tudo olhou e nós tá felizão E firma pra qualquer efeito E pra qualquer efeito E pra qualquer situação Tá bom 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 A CIDADE NO BRASIL